Música 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 Vamos lá Ela começa? Vamos lá fama você que escolhe PPP quer começar ou se quer responder Começa Pedi pra começar Chama pra cima família Bora dar o clima na batalha A batalha Vem Diretamente são os Amareião Representando minas, monas e trapas Só que agora Ramona, é que eu vou acabar Porque o castelo ele não é rapuzão E com certeza mano, eu vou te estressalhar Hoje a mano não vai te tombar Que nem caro com cá E com certeza mano, agora incideia Eu sou ainda mais prazer nessa batalha da aldeia Então não adianta ficar estressalhado Esse mano aqui vai sair esmagado Aí mano, tu tá te temendo E com certeza mano, não tá se doendo E com certeza meu amor, tu pode falar Porque hoje essa cara paisa, eu vou pisar Então mano, fica na sessão Pega meu amor, essa improvisa é sal E não adianta falar que eu sou maravilhoso Porque eu sei que eu sou muito gostosa Não adianta ficar estressalhado Com certeza mano, agora eu vou estressalhar você E com certeza mano, eu faço confusão Como eu vou mostrar esse teu coração É só os índios mais pesados da tribo que incendia e se abatar Não tem, não tem, não tem Só os índios mais pesados da tribo que incendia e se abatar Não tem, não tem, não tem Só que agora você vai ficar pra trás Falou que é gostosa, mas você ficou pra trás Porque você tá ligado que é dos magra em que elas gostam mais Você quer baixar a improvisação Agora eu desculacho aqui na sessão Por quê? Deixa eu te explicar Que aqui na rima você vai sair com a duca Não adianta você me esticular Vai pisar em mim, eu sou sabão Você escorrega e bate a nuca Não tem certeza que o cara tá fazendo aqui Pode ir pra que contra mim, caminho tá estreito Bom, você vai bater a nuca Quem sabe assim você volta para o seu juízo perfeito Porque você é uma boçal Volta para o seu juízo perfeito Mas hoje eu vim seu juízo final Eita porra! Eita danado! Uma salva de palmas Deus primeiro round! Por ordem de rima Barulho para as rimas de Pepe! 1x0 Waderman Termina o começo Só da noite, gente Isso Vamos pra cima Right Right Só pra mostrar Que eu tô pela causa também O bagulho vai ser assim Vem com nós Ei, 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 ei Aí ó Pera aí que agora eu vim acabar com teu argumento Sabe por quê? Eu também posso ser gay aqui nesse momento Porque todos eles eu represento Por isso agora aqui você é um monumento Então eu vou mandando assim Cê sabe que agora eu vou no caminho É bom vocês botarem em mim Porque eu sou gay, se eu não ganhar essa noite não tem cozin Cês entenderam que esse filho já tava com o nosso papo Agora isso que eu acho mesmo com o nosso papo O bagulho aqui enriqueceu Que o bagulho agora aqui já compreendeu Entendeu? Agora eu vou mandando assim Eu vou mandando agora, eu tô com os pés juntos Sou gay, sou bicha e represento Acabei com teu argumento e acabei com teu assunto Sabe por quê? Eu vou mandando e é efêmero Um rap nunca que vai se separar por gênero Ó Ah 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 Vai morrer ele, vai morrer ele, vai morrer ele, vai morrer ele Já que é gay, vai sair arrombados com certeza meu amor Eu faço pão a assaura que é gay Tu é um menininho, fala que é gostoso, mas é pequenininho Fala que a minha vida possa te castralhar Mamãe que chegou foi parte de azar Falar que é gay é muito fácil Quero ver, meu parceiro,� que vai ser capaz Olha que eu sou que meu parceiro Não entendo que essa cena é a minha situação Que eu do meu fã E você tá na mano, esse é o meu jeito Falar que é gay é fácil, quero ver o super preconceito CERCEIRO! 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 E aí meu nome aí, The Man! Hip-hop-par! Vamos lá, The Man! Isso aí! Olha, é o seguinte! A produção falou aqui que fora da roda tem vários pretendentes aí, The Man! Vamos lá! Joga o braço da gruta aí! Você no round vai pegar fogo! Vibe! Caralho! Vem, vem, vem! Caralho! Aí ó! Você quer ver quebrar esse cabaço? Que agonia, meu cabaço de trás tá mais quebrado do que caco de olaria Ele falou que meu pau é pequeno, mas você não é capaz Se foda o que é da frente, eu só uso o que é de trás Isso aqui é um de trás, agora eu vou te tombar Isso aqui é um de trás, fez aqui pra eu arrombar Agora eu vou falar, eu vou arrombar em camisina, bolsa Quem vai arrombar, mas tem que ser muito homem Então faz assim, vamos lá no cartório, passa teu pau pro meu nome Entrou em choque, só que você é feio, não perca a esperança Eu só tô desculachando, não tenha confiança Não é confiança, não passei, agora é fato Triste noção, que eu te dou até o fato E se você traz a mana, agora eu vou esculachar Traz, traz então, só pra me te chupar Mas falou que vai me comer, me dá agonia Não é que você traz um 4, que se eu te dar, teu pau sai com fatia Deu pra ver que eu ganhei, acabei com tua moral Só pra finalizar, depois vai ter Kuzi pra gerar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mano, o cu do Enderman apagou todas as luzes. Apaga a luz e toma! Vamos aproveitar que apagou a luz. Agora vamos comer esse cunzinho aqui, ó. Apaga a luz e toma! 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 Não pode falar de cu que os caras ficam assim, ó. Tem mais uma na última aqui. Tem mais um fraco. Joga no próximo, aí, família! Bota a voz lá! Bota a voz aí, aí! Oh, 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 oh! Mata, cozido o trap! Mata, cozido o trap! Mata, cozido o trap! Ei, 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 ei! Mata, cozido o trap! Mata, cozido o trap! Ei, 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 ei! É do Maranhão, essa mona é aflutada, Hoje vai ficar sem piroca, porra a boca roda E com certeza mano, eu posso até travar Se tu na tua pica, ninguém vai me tirar E com certeza mano, agora falo para tu Eu posso parceiro hoje, comer seu cu? Eita, galera! Mais dezoito, mais dezoito Esse é mais dezoito Mais dezoito, certeza Meu Deus amado Vamos para o X Vida sair, velho Cê é louco Olha como que a galera fala, só de falar de cu A galera fica tudo agitada, seus safados Olha, é com vocês hein galera É com vocês hein Barulho para as rimas De Wenderman 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 Na Mercedes Benz Eles me fecham Mas o vídeo